Bom dia! Hoje com vocês, Dudu, Dudu, Alegria! Fala, Dudu! Beleza? Beleza! Tudo bem! Como vai? Oh, Dudu! Dudu, Alegria! Aquele abraço, Dudu! Beleza, meu amigo? Beleza! Beleza só na creusa! Dudu, Alegria! Para divulgação, entre em contato com a redação do programa Dudu, Alegria! No telefone 781-888-0376. Obrigado, Dudu! Dudu, beleza, brother! Aquele abraço! E aí, você que queira divulgar em meu programa, não deixa de perder essa oportunidade duplamente! Dudu, Dudu, Alegria! Com vocês, todos os dias, acordando juntinho de vocês, dona de casa, aquele abraço, minha amiga, ao programa Dudu, Alegria! Show todos os dias! Não deixa de fazer a sua divulgação em meu programa! Temos vários veículos de comunicação! Não perca essa oportunidade de divulgar o seu business em vários veículos de comunicação! Programa Dudu, Alegria! Com vocês, todos os dias, acordando juntinho de vocês! Obrigado, obrigado, Dudu! Thank you! Have a nice day! You too! Hehehehehehe!